Vai, vai, DJ Léo LG Apresento pra você, DJ Léo LG, pô Aí, alô, é a tropa Puxa a tropa, Jason Tô novinha e já é puta Ela gosta que machuca Agressividade pra ela é normal Vai no beco, vai na rua Não perde a vergonha nunca Bastante habilidosa, inquisito de pau Porque ela só tem 17 E já transou mais do que a Bruna Sufichinha E se tá na onda do beck Ela tem implora pra dar uma sentadinha E aí, ela só tem 17 E já transou mais do que a Bruna Sufichinha E se tá na onda do beck Ela tem implora pra dar uma sentadinha Copa do short, curtinho E do vestido sem calcinha No grupo dela só tem novinha Mas já entendem de putaria Baile de favela, elas viziam Lucca de maconha e de barlinha Com a Glock do Parasca fortinha É o bonde do piscina bucetinha É o bonde do piscina bucetinha Se tu quer tu vai Se tu quer tu vai tomar Se tu quer tu vai Se tu quer tu vai tomar Quer o Léo e o DJ Samy que hoje vai te massivar Quer o Rodrigo e o Satsuki hoje vai te massivar Apresento pra você, DJ Léo LG, porra E aí, alô, é a tropa Puxa a tropa, DJ Samy Quando o PH sega, nós no YouTube fudeu E aí, alô, é a tropa